Gente, mais um vídeo aqui no nosso canal, né, de cozinha e fala, cozinha comigo, de receita, comidinha caseira, né, feita aqui tudo do dia, da hora, né, gente? Olha, como vocês verem, eu já tô com meu feijãozinho aqui no fogo, ó, acabei de temperar o feijão, gente, olha que feijão mais bonito. Ele tá engrossando o caldo, gente, ó, tá vendo? Por isso que ele tá meio assim ainda, porque ele ainda não engrossou o caldo, ó. Tá dando uma engrossadinha aqui, ó, vou deixar ele mais um pouquinho aqui no fogo. E aí, gente, já coloquei a água ali, ó, pra ferver, pra mim já fazer o arroz, então eu já vou ligar aqui, ó, pra panela já ir, já liguei, gente, ó, pra panela já ir esquentando, né, pra nós fazer nosso arroz. Vou abaixar aqui o fogo do feijão e vamos deixar ele ferver, né, gente, pra engrossar o caldo ali. Agora eu volto mostrar pra vocês. Estou com essa panela aqui no fogo, gente, nessa panela aqui, ó, eu vou fazer a carne moída, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, o passo a passo, ó, pra fazer uma carne moída, olha que carne moída bonita, gente. Ó, é miolo do acém, ó. Meu esposo comprou hoje, gente, acabou de comprar, acho que tá geladinho, ó. Vendo, olha que carne vermelhinha, gente, eu vou tirar daqui, ó, do saquinho e vou mostrar pra vocês, ó. É miolo do acém, ó, aqui, ó, deu 1,194 kg, né? E do total, gente, deu R$34,61. Como a carne tá cara, né, gente? Só que eu não vou fazer toda essa carne, gente, eu vou separar aqui, ó, vou rasgar aqui o pacotinho pra mostrar essa carne moída pra vocês. Olha, olha que carne mais linda, gente. Olha que carne maravilhosa. Eu vou tirar aqui do saquinho, gente, eu vou, é, pausar aqui a câmera. E eu vou tirar do saquinho e vou separar a quantidade que eu vou fazer, aí eu já venho mostrar aqui a carne pra vocês, né? Aqui são os temperinhos que eu vou usar pra fazer o passo a passo, pra ensinar vocês como fazer uma carne moída caseira na casinha de vocês, né? Aqui tá o arroz que a gente vai fazer aqui agora na hora também. Ali tá o alho, né, o tempero, tomate picadinho, cebola já picadinha, cheiro verde. Um sazonzinho que eu vou usar aqui hoje, ó, né? Pra dar uma temperadinha aqui nessa carne moída. Enquanto isso, gente, já segue fervendo ali a água, a panela do arroz tá esquentando, pra gente já fritar o alho. E eu vou abrir aqui essa carne pra mostrar pra vocês. Gente, ó, prontinho. Já separei aqui a quantidade de carne moída que eu vou usar, né, que eu vou fazer aqui hoje. E olha, gente, que carne moída mais bonita. Olha que carne moída vermelhinha, gente. Nossa, muito linda, né? E eu separei essa sobra aqui, gente, ó. Ainda deu, tem bastante aqui ainda, ó. Essa quantidade aqui eu vou guardar, né, pra gente fazer outro dia depois. E vamos fazer, gente, essa quantidade aqui agora. Já separei aqui no prato. Olha que linda, gente. Olha que carne linda. Nossa, vou fazer essa quantidade aqui, ó, que dá pra quatro pessoas, né, aqui em casa pra gente comer. E aqui tá os temperinhos ali, ó, que eu vou usar pra fazer essa carne moída, né, tudo tempero caseiro, né, gente. Tudo que você pode ter aí na sua casa, no seu lar. Que é um cheirinho verde, um temperinho de alho caseiro amassado. Tomatinho picadinho, cebola branca de cabeça, né, picadinha. Então é isso aí, gente. A panela do arroz lá já esquentou, então vamos refogar o nosso arroz aqui. Aí a hora que o arroz vai fazendo lá, vai, né, na panela, a gente vai fritar também os temperos aqui da nossa carne moída, né. E vou ensinar pra vocês o passo a passo, né, a forma mais simples, mais fácil de fazer uma carne moída. Aí pro seu jantar em família, pro seu almoço em família, né. Então é isso aí, gente. Gente, ó, então vamos dar início aqui agora, né, vamos começar pelo nosso arroz. Eu troquei a panela ali de fazer o arroz, gente, coloquei essa vermelha, porque a outra tava pequena, né, pra aquela quantidade de arroz, ó. Aí eu troquei de panela, coloquei essa daqui. E, mas já está, gente, ó, esquentando ali a gordura. A água já tá fervendo, ó, então vamos colocar ali o tempero, né, gente, ó. Vamos colocar o alho ali, a quantidade que dá pra essa quantidade de arroz aqui, né. Ó, vamos pôr uma porçãozinha que dá pra aquela quantidade. Aí vamos fritar aqui o alho, né, gente. Nesse arroz que eu vou fazer aqui, gente, eu não vou colocar o sal, porque como eu já, o alho meu aqui já é temperado, né, eu já amassei o tempero, fiz caseiro. Ó, gente, já amassei com sal, né, ó, prontinho. Já vamos colocar o nosso arroz. Eu não deixo o alho fritar muito, gente, porque eu gosto do arroz branquinho, né. E quando a gente frita muito o alho, o arroz fica amarelado, fica marrom, então eu gosto dele mais branquinho mesmo. Então não vai precisar colocar sal aqui, gente, como eu estava falando pra vocês, né, porque a gente já amassa o alho ali com sal. Já faz aquele tempero em caseiro, nem em casa mesmo. Então aqui já tem tudo, já tem alho, já tem o sal. Agora a gente só vai fritando aqui o arroz, vai dando uma fritadinha nele. Eu também não deixo fritar muito, porque eu gosto que ele fica mais branquinho, mas pra quem gosta que o arroz fica mais amarelinho, mais, né, mais com a corzinha, pode deixar ele fritar mais, né. Pode deixar o alho também fritar mais. E a água ali, gente, ó, já tá fervendo. Olha como é que tá bonito, gente, ó, tá vendo? Já está fritando bem, ó. Dá pra ver até o alho ali já, ó. No meio do arroz, né. Então a gente continua mexendo aqui, pra não deixar ele queimar, né. Ó, já tá grudando, gente, ó. Um pouquinho de alho ali, ó. Tá vendo, ó, tá amarelinho, ó. Um pouquinho de alho que tava aqui. E prontinho, gente, ó. Já tá no ponto certinho, já vamos colocar a água. Aí, gente, ó, já refogamos o nosso arroz, né. Temperamos aqui, estamos fazendo ele fresquinho, da hora. Já fritamos ele, já colocamos a água. Agora, gente, vamos abaixar, ó, o fogo e vamos deixar ele secar a água, né. Agora eu volto aqui, dou uma olhada nele de novo, ver se ele vai precisar colocar mais água. Ou se não, né. Agora eu vou colocar a tampa, gente, tampar ele, né. Pra deixar... Ó, já tá fervendo, tá vendo? Que a água tava quente, ó. Agora vamos deixar ele aí. Abaixar o fogo dele aqui. E o nosso feijão, gente, tá quase pronto também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha que feijão mais lindo, gente. Olha o caldo desse feijão, que maravilha. Olha. Feijãozinho aqui do dia, da hora. Já tinha temperado ele já, né. Já tava aqui no fogo. Agora que eu comecei a gravar pra vocês. Mas olha, gente, que lindo. E ele já tá praticamente pronto, gente. Eu já vou tampar ele aqui de novo. Eu já vou desligar ele e vou passar aquela panela pra gente fazer a carne unida aqui pra frente, ó. E passar a panelinha dele pra lá. Então, gente, ó. Agora tá tudo prontinho, né. O nosso feijãozinho temperado lá do dia, da hora. Já tá prontinho ali na panelinha. O arroz segue aqui, né. Cozinhando, ó. Ó, tá fervendo. Ó. Agorinha começa a secar a água dele, né. A gente dá uma olhadinha. Então vamos deixar ele aqui no fogo baixo. A gordura aqui pra fritar. A carne moída, né. Pra fritar aqui primeiro o alho. Pra gente fazer, refogar a nossa carne moída. Já tá no ponto. Então já vamos colocar o alho aqui, gente, ó. Essa quantidade de alho pra... Pra mais ou menos... Meio quilo de carne moída, ó. Uma refeição pra quatro pessoas, né, gente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo. Como que eu faço uma carne moída aqui em casa, né. Aqui no meu lar, pra minha família. Uma carne moída caseira. Né, deliciosa. Fogo tinha apagado aqui, gente. Foi abaixar e apagou o fogo. Liguei aqui novamente. Ó, agora vamos fritar aqui o alho, né. Ó, não vou deixar ele ficar muito marronzinho, não. Vou deixar ele ficar mais amareladinho. A hora que ele estiver pegando uma corzinha aqui, ó. A gente já coloca a cebola, gente, ó. Já tá aqui prontinho, ó. A nossa cebolinha picadinha, ó. Toda picadinha aqui. Vamos deixar amarelar aqui o nosso alho um pouquinho. Olha, gente. Esse aqui é o ponto exato, ó. Tá vendo? Amarelou o alho um pouquinho, ó. A gente já pode jogar a nossa cebola. Jogamos toda a cebolinha aqui. Aqui tem uma cebola de cabeça branca picada. Aí a gente vai dar uma fritada aqui na cebola com o alho. Tá vendo, gente? A hora que a gente joga a cebola, ela solta um pouquinho de água a hora que ela começa a fritar, ó. Tá vendo? Ó. Vocês não sabem o cheiro que tá aqui, gente, na minha cozinha. Um cheirinho tão gostoso, delicioso, de tempero, de comida caseira, comidinha feita ali do dia, da hora. Nossa, tá um cheiro muito bom. Cheirinho de tempero, cheirinho de alho, cheirinho de comida caseira, né? Olha, gente. Aí ela... Eu vou deixar ela secar um pouquinho, ó. Tá vendo? Eu vou parar de mexer aqui agora. Eu vou deixar ela secar. Essa água que ela soltou, ó. E a hora que ela começar a fritar, gente, ó. Aí a gente já coloca a nossa carne moída lá dentro, ó. Aí já dá o ponto certinho. Olha, gente. Em cinco minutinhos depois, ó. Tá vendo? Aquela água da cebola já secou e ela já começou a fritar, ó. Então, gente, vocês viram que tá bem amarelinho, ó. Ó. Tá vendo? O alho com a cebola já tá bem douradinho, ó. Então, a gente já pode colocar a nossa carne moída aqui pra fritar. Já vamos colocar, né? Vou virar aqui, gente, ó. Prontinho, gente. Já colocamos toda a nossa carne moída aqui, ó. Agora a gente vai mexer bem, ó. Tá vendo? Já começou a misturar, gente, ó. Ela bem aqui, ó, junto com a cebola e o alho. E já tá começando a fritar, ó. Agora vamos mexer bem, ó. Agora, gente, o segredo aqui, ó, é mexer bem. Tá vendo? Agora que a gente vai misturando bem, vai mexendo pra ela ir fritando, né? Ó. Vou mexendo bem pra ela ir desmanchando essas bolinhas que vai ficando ao redor dela, né? A gente mexe, vira bem. Essa parte aqui, gente, é um processo que a gente vai até ela desmanchar essas pelotinhas que ficam na carne, né? A hora que a gente começa a fazer ela fritar. Até a hora que ela vai fritando, né? Todinha. Vamos mexer bem, que a gente mistura bem o tempero, né? Mistura bem o alho, a cebola, na carne todinha. Gente, enquanto a nossa carne moída tá aqui, ó, refogando, nós vamos agora dar uma olhadinha no nosso arroz aqui, ó. Pra ver como é que está, né? Vamos dar uma mexidinha nele aqui, gente. Ó, ainda tá no fogo, tá no fogo bem baixinho, ó. Gente, olha, ficou super branquinho do jeito que eu queria, né? Tá bem branquinho, ó. Bem soltinho. Aí eu vou deixar ele aqui no fogo mais uns 10 minutinhos, ó. Depois a gente já pode desligar ele, né? Tá quase pronto. Agora, gente, vamos dar mais uma olhadinha aqui na nossa carne moída, ó. Você está vendo? Eu mexi ela bastante, virei bem, ó. Ela está pré-cozinhando, né? Ó, tem um pouco de água ainda, ó, que soltou da carne, né? Então, agora em ela já começa a fritar. Aí a hora que ela começa a fritar, já vai pegando o ponto, né? Vai chegando no ponto certinho da gente colocar ali depois o tomate, né? É, colocar o cheiro verde. Aí, por enquanto, gente, ó, a gente vai mexendo, né? Vai desempelotando a carne, ó. Mexe bem. A gente vai apertando bem aqui, ó, pra desmanchar, né? Porque ela tende a ficar, gente, umas bolinhas assim, ó. Tá vendo? Ó. Ela fica, essas bolinhas grandes. Aí a gente vai, ó, apertando aqui com a escumadeira, né? Que vai desmanchando aos pouquinhos. Aí ela fica bem fininha. Mas fazer uma carne moída, gente, não tem segredo, né? É muito simples fazer. É. Né? Você tendo os temperinhos aí na sua casa, vai um temperinho, né? De um alho. Pode colocar um alhinho amassado. Põe a sal a gosto. Pode pôr cebola de cabeça. Você frita ali o alho com a cebola. Depois refoga a carne moída, né? Assim como eu fiz aqui, ó, o passo a passo pra vocês. Aí a gente vai mexendo aqui, ó, aos pouquinhos, ó. Enquanto ela vai refogando aqui, pra desmanchar, né? Essas bolinhas que dá, que ela vai ficando, né, nela, ó. Tá vendo? Ela vai, a hora que a gente joga na panela, ela fica essas bolinhas de carne. E aí a gente só acaba com essas bolinhas mexendo bastante, gente. Ó, assim. E a hora que ela começar a fritar, que ela terminar de refogar aqui, a gente dá uma fritadinha nela e já coloca o tomate, gente. A hora que a gente colocar o tomate, o tomate já solta uma aguinha também, aí ela começa a dar uma pré-cozida de novo. Aí loguinha ela já começa a fritar novamente, aí a gente já entra com o cheiro verde, né? E dá uma mexida novamente e já tá prontinha, ó, essa carne moída. É super fácil fazer, gente. Não tem segredo, qualquer pessoa pode fazer. Aí na sua casa, no celular. Gente, ó, já passou já uns 10 minutinhos, tá vendo? Ela já secou aquela água que ela soltou, né? Ó, tá bem refogadinha, gente. Então agora a gente já pode colocar o sazon aqui, ó. Eu vou colocar um tabletinho desse, ó, de sazon. Mas isso é a gosto, gente. Você coloca se você quiser, tá? Se você não quiser colocar também, não coloca. Na carne moída eu sempre gosto de colocar, porque, nossa, dá um gostinho tão gostoso, né, gente? Na carne. Então a hora que secou a água ali, você refogou, você já pode colocar ali um sazon, se você quiser. Se você quiser colocar um extrato de tomate também, tem gente que coloca, né, que gosta de pôr o extrato de tomate, pra ela ficar vermelhinha, pra dar aquele molho, né? Eu vou dar a cor nela, gente, com o tomate mesmo. Eu acho que fica um gosto mais gostoso, mais delicioso, e bem mais natural, né, a gente colocando o tomatinho assim, ó, picadinho, do que colocar o extrato de tomate, né? Então eu tô ensinando aqui pra vocês a forma que eu faço aqui em casa, que fica muito bom, que fica delicioso e bem natural, né, gente? Aqui tem dois tomates picados, ó. Dois tomates picadinhos. Se você quiser colocar também na sua casa, é, pimentão, pode pôr pimentão verde, pimentão amarelo, tem gente que gosta, né? Aqui em casa a gente não gosta muito de pimentão, mas se você quiser colocar pimentão também, pouquinho de salsinha, coentro, tudo vai a gosto, né, gente? O tempero é a gosto. Ó, gente, vamos dar uma olhadinha no nosso arroz aqui, ó. Já passou uns 10 minutinhos, e olha, gente, que arroz mais bonito. Eu já vou desligar que ele já tá pronto, ó. Olha, gente, que arroz mais bonito, soltinho, gente, ó, tá prontinho, saindo fumacinha. Olha que maravilha. E aí eu gosto dele sempre mais branquinho assim, gente, ó. Tá vendo? Eu gosto dele bem branquinho. Por isso que eu não deixo o alho fritar muito, pra ele ficar mais branquinho. Está prontinho o nosso arroz. Eu gosto de fazer um exercício, olha esse exercício, hein? Olha, aqui tá a ponta, tudo isso da semana, não sei se eu, mas eu acho que eu vou banhar. Geralmente eu banho depois do pôr do sol. Aí. Tá certo. 3, 4, 4, 4 horas, a minha cozinha já falei, já falei, já falei, já falei, já falei, já falei. Gente, ó, tá vendo? Ela já começou a fritar, já secou toda a água. Olha que bonita que ficou, gente. Tá vendo? Então agora, ó, já chegou o ponto, ó, ela tá desgrudou tudinho do fundo da panela, gente, ó. Não tá queimando, não tá criando rapa, olha pra vocês verem. Tá vendo? Tá soltinha, ó. Então esse aqui, gente, é o ponto certinho dela, ó. Então não vamos deixar a frita muito pra ela não queimar, não ficar seca, dura, né? Aí agora, gente, vamos colocar o tomate, ó. Colocamos todo o tomate agora. Agora vamos mexer aqui, misturar, né? Misturar bem. Olha, a gente já tá fritando, tá vendo? Olha que lindo que já ficou essa carne moída, gente. E não tá pronta, tá vendo o barulhinho? Ó. E ainda não tá pronta, gente, mas já está super linda. Como vocês verem, eu não coloquei extrato de tomate. A cor dela natural aqui mesmo, ó, vai dar aquela corzinha bonita, natural, só do tomatinho mesmo, que o tomate vai dar uma pré-cozida aqui, gente, ele solta água, né? Então ele vai soltar um caldinho aqui, vai soltar uma água. Essa aguinha dele vai deixar a nossa carne moída um pouquinho mais coradinha, né? Gente, olha que linda que tá essa carne moída. Olha, tá vendo, gente? O tanto que é simples de fazer, é facinho. Vocês observaram também, gente, que na hora de eu fritar ali o alho com a cebola, eu coloquei pouquinho óleo, eu não pus muito óleo ali pra fritar o alho de início, pra nossa carne não ficar muito gordurosa, né, gente? Isso é muito importante. Olha, gente, que carne moída linda. Olha pra vocês verem. Tá vendo? Nossa, muito bonito, né, gente? Então, ó, vamos dar uma mexidinha nela aqui, ó. Vamos virando, virando, sem parar. Esse processo aqui agora, esse passo a passo aqui, é bem importante a gente mexer pra não deixar queimar, né? E olha, gente, ela não está pronta, tá praticamente quase pronta, ó. Só vamos deixar ela dar uma refogadinha aqui, aí a gente volta, coloca o nosso, nossa cebolinha verde. Se você for colocar a salsinha, gente, agora também, na hora que você coloca a cebolinha, aí já você coloca a salsinha também. Hoje eu não vou usar a salsinha aqui, porque hoje eu não tenho salsinha aqui em casa, gente, eu tô sem. Mas sempre eu uso nas minhas receitinhas, eu coloco a salsinha, e fica uma delícia, gente. Nossa, muito bom! Então, e o outro cheiro verde, se vocês quiserem colocar pimentão, tem pimentão verde, pimentão amarelo, pimentão vermelho, vai do gosto, né? Vocês colocam, gente, junto com o tomate. Já deixa picadinho ali, eu coloco o tomate, já coloco os pimentão, né? E por último, a gente coloca o cheiro verde, que é a salsinha, a cebolinha. Olha, gente, ela já tá no ponto aqui já, ó. Deu abaixar o fogo dela aqui, ó. E vou deixar ela dar uma pré-cozidinha aqui, ó. Eu vou tampar um pouquinho a panela aqui, ó, pra ela dar uma pré-cozida, pra esse tomate dar uma pré-cozida nela. A hora que a gente voltar, a gente coloca o cheiro verde, né? Gente, ó, já passou um tempinho, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, novamente, na nossa carne moída. Eu deixei ela aqui, gente, uns 10 minutinhos no fogo baixo, ó, pra ela dar uma refogadinha, ó. E agora, gente, olha que linda que tá essa carne. Tá no ponto da gente jogar o cheiro verde, gente, ó. Tá vendo? O tomate já deu uma bem refogadinha, ó. Tá bem refogadinho. Então, agora já vamos jogar o nosso cheiro verde, ó. Olha que lindo, gente. Nossa, muito simples fazer, gente, uma carne moída, não tem segredo, fica super deliciosa. Nossa, vocês vão amar na casinha de vocês. Tá vendo? Ela já fritou bem, gente, ó, já tá bem fritinha. Ela tá bem suculenta, ó, não tá seca, tá vendo, gente, ó, não tá aquela carne seca, né? Muito frita. Então, aqui tá no ponto certinho, gente, ó, só jogar o cheiro verde agora, pra gente finalizar ela. E os temperos aí na sua casa, vai de gosto que você quer, né, gente? Tem gente que não gosta de cebola branca, é, de cabeça, né? Tem gente que não gosta de tomate, então tudo vai a gosto. Você coloca aí o tempero que você vai colocar na sua carne moída, o tempero que você gostar aí, né? O temperinho caseiro, tudo vai a gosto, gente. Só a forma de preparo, que é igual eu fiz aqui o passo a passo pra vocês, né? A gente frita ali o, o alho primeiro, depois coloca a carne, né, pra dar uma fritadinha. Vamos refogando, mexendo bem, pra não deixar ela empelotar muito, né, gente? Mas esse aqui é o ponto dela, já tá prontinho, gente, a nossa carne moída, ó. É assim mesmo. Agora, se você quiser que ela fica com muito, com caldo, com molho, né, você pode colocar um pouquinho de água, ó. Eu gosto dela mais assim, gente, a gente faz ela mais assim em casa, a forma mais natural mesmo. Mas se você quiser fazer uma carne moída com caldo, você pode colocar um pouquinho de água, pode colocar um extrato de tomate também, fazer aquele molho, né? Mas essa aqui, gente, ó, é a forma mais simples, né? A forma mais fácil de fazer, é a forma mais caseira também, ela bem refogadinha assim, com cheiro verde. Então, é isso aí, gente, ó, tá pronta aqui a nossa comida, né? O arrozinho pronto, é, filmei pra vocês ali fazendo arroz, tudo passo a passo, feijãozinho tá pronto, a nossa carne moída agora acabou de fazer. Agora, gente, eu vou tirar a carne moída dessa panela, vou colocar nas travessas, vou tirar o arroz, o feijão dali também, pôr nas travessas, fazer aquela mesa bonita, aquela mesa posta, né? Pra gente comer, se deliciar, dessa jantinha maravilhosa que eu fiz aqui pra vocês. gente, prontinho, a nossa mesa posta aqui, né, gente, é simplesinha, mas é feita com muito amor, com muito carinho, né? Como vocês viram, eu já tirei todas as comidas que tava na panela, né? E eu sempre tiro, a gente coloca assim, ó, nessas travessas de vidro, porque se sobrar comida, gente, se sobrar arroz, feijão, se sobrar a carne aqui que eu fiz no dia, ó, não tem problema, né, gente? A gente guarda nas travessas assim mesmo, porque fica bem mais prático pra gente organizar ali na geladeira, né, gente, ó, guardar tudo organizadinho. Se tiver aquelas, tudo nas panelas, né, fica difícil pra gente tá guardando, pra tá armazenando. E olha, gente, fiz aqui uma saladinha de alface, né, que aqui em casa não pode faltar a saladinha de alface. Também fiz uma saladinha de tomate. Olha a carne moída que linda, gente, que tá. Nossa, tá muito bonita. Olha, gente, pra vocês verem o ponto dela, tá vendo? Eu vou pegar aqui com a, com a concha, ó, olha, gente, que linda que ficou essa carne moída, tá vendo? Ela tá bem refogadinha, tá bem suculenta, não ficou seca, né, aquela carne frita que fica seca, se você for comer mais tarde, né, fica dura. Olha, gente, super suculentinha, tá vendo? Então, gente, pode fazer na casinha de vocês, o passo a passo, assim como eu fiz aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão amar, né, gente? Olha, super linda, olha, gente, muito bonita, né? É, aqui também eu fiz uma, fiz não, né, gente, essa aqui a gente já comprou pronta, né? Eu só coloquei aqui na travessinha, é, farinha temperada, né, meu esposo comprou no açougue, ela já é temperadinha, ó, aí fizemos ali também um arrozinho da hora, né, fritamos o arroz, olha como é que esse arroz ficou bonito, gente, tá branquinho, soltinho, olha, gente, super soltinho, tá vendo? Olha, soltinho, branquinho, gente, ó, do jeitinho que a gente gosta, olha pra vocês verem, deixa eu focar a câmera aqui, tá branquinho, gente, branquinho mesmo, do jeitinho que a gente, gosta, né, e soltinho também, olha, assim vocês conseguem ver melhor, né, a câmera ali não tá focando direito, mas olha, gente, super soltinho, também fizemos um feijãozinho ali, ó, olha, gente, que feijão bonito, caldo bem consistente, tá bem grosso, né, não tá aquele feijão ralo, aqui a gente gosta do feijão assim, com o caldinho mais grosso assim mesmo, tá vendo? então é isso aí, gente, essa aqui foi a nossa janta de hoje, filmei tudo, compartilhei tudo com vocês, ali tá os dois copinhos das crianças, dois pratinhos deles, aqui tá o meu prato, o prato do meu esposo, dois copos pra gente tomar depois no refrigerante, né, então é isso aí, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, ó, de receitinhas caseiras, comidas caseiras, vocês deixam bastante like nesse vídeo aqui, e que eu vou saber, né, que vocês gostam, que vocês estão gostando, e vou procurar trazer mais vídeos assim, ó, é caseiro, de comida caseira, de receitas caseiras pra vocês aqui no canal, então agora, gente, só falta deliciar dessa comida deliciosa, né? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal